Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu Tô namorando todo mundo 99% antes, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% antes, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% antes, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% antes, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% antes, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% antes, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo Ai que delícia Tô namorando todo mundo Aquele 1% é vagabundo, safado e ela acha no ko